BMW Série 7 Uma 750i Audi A1 L2 portas Rodas negras BMW Série 3 toda negra Suzuki Mercedes-Benz Classe E Uma E320 Mercedes-Benz Classe C prata O Coupé Fiat Marea Pessoal dando um oi Normalmente Fiat Marea Rodas prateadas Essa é a traseira preferida A minha Gol Quadrado Radão Pessoal dando um oi Mitsubishi Lancer Preto Aerofólio Lancer tem que ter aerofólio BMW Série 5 Essa tá bonita Uma 540i Motor 4.0 Mini Cooper John Cooper Works Somzão Porsche 911 Verde Piscina Olha só que legal essa Ranger Cabine Simples Olha só que legal essa Ranger Cabine Simples Eu gosto muito dessa versão Pneuzão Ford Mustang do Rodrigo Olha só Olha só que bonito Ford Corcel Branco Faixas É um GT É uma versão esportiva Com faróis Amarelos Olha só Golf GTI MK7 Golf GTI MK7 Water Chinês Elétrico BMW M2 BMW M2 Pessoal dando um oi Subaru Empresa Chegando ali Peugeot RCZ Renault Sandero RS Chegou o pala do Carlos Azul metálico BMW M3 G80 Citroën DS3 Branco Citroën DS3 Branco Moatão Chevrolet Omega Australiano Motor V6 Ou Rody Um carro vinha lá da Austrália né Audi A1 Duas portas Melhor carroceria Galera ali Na Mitsubishi Porsche Porsche Boxster preto Normalmente Citroën E menina BMW uma série 5 Mini Cooper todo cinza fosco O Sandero RS Renault Sport Em branco e preto O Sandero RS Renault Sport Em branco e preto E esse ai que tem a terceira lanterna né BMWs dominando a praça ai Uma série 3 e uma série 1 Na verdade é uma série 4 lá na frente né Tem a terceira mais baixa Uma série 4 e 4 portas Mais Sandero RS Mercedes-Benz CLK Preta Uma CLK 430 Tomara que passe novamente Ford Focus Linda série 5 Normalmente passando Motorzão Prata Legal né Porque normalmente o carro é preto Que a gente vê Esse ai ta lindo em prata O Chevrolet Malibu Esse ai que veio substituir O Omega Esse ai mercado americano né Olha só o rodão Rebaixado Essa traseira Que lembra muito As lanternas do Corvette né Novamente ali o Mini Cooper Cinza Chegando ali um raríssimo Mazda 626 Olha só o carro Olha só o carro Essa unidade em ótimo estado né Normalmente o Mazda 626 no Brasil Ou ta destruído Ou ta bem cuidado Esse ai ta lindo Novamente o Malibu Novamente o Malibu Porsche 911 É o Targa É o Targa É um Targa 4 GTS Porsche Eu vou fazer um turismo ali Oh foi mal Vou fazer um turismo ali na E novamente a BMW série 5 E olha quem chegou do lado A Mercedes-Benz CLK Segunda chance ai de gravar o carro Olha que beleza Dois possantes alemães Dois possantes alemães Dois possantes alemães Dois possantes alemães Ferrari 296 Italiana Italiana O motor V6 híbrido, né? Passat CC preto subindo O GAPS Mitsubishi Lancer Chegando ali Porsche 911 Cabriolet Geração atual 992 Ford Mustang prata geração MK5 Retorno triunfal do Mustang Olha só Prata, faixa preta da lateral Essa traseira linda BMW Série 6 Yelko P Lindo Olha só Novamente a Ferrari 2,96 Indo embora E Porsche Olha isso Fiat 500 Zabart O povo se animou E tá mostrando os carros E mais Porsche 992 Pinça de freio amarelo Carreira Tração traseira Mini Cooper Conversível Abaixou o teto ali porque o sol finalmente saiu em Curitiba Olha ali Chevrolet Onix Todo equipado Mais Porsche Mais Porsche Massimo Radar Massimo Radar Massimo Radar Um belíssimo Jetta GLI Preto detalhezinho Invenimento Fiat Pussy Abart E novamente ali Mazda 626 Prata Land Rover Defender Noventinha Noventinha Power Defusion Black Pessoal ali dando um oi Motão Golf Mercedes-Benz AMG Mercedes-Benz AMG Classe A Mais Porsche Mais Sandero RS Carreira 4S 991 Fusquinha Mais Mini Cooper Teto Branco Rodão Mini Cooper Mini Cooper Conversível Xadrez Suzuki Hayabusa Novamente o Gol Envenenado E ali Voyage Chevette BMW i3 BMW i3 Normalmente o Mercedes-Benz A45 AMG Motão Motão Fusca Fusca Seguido por Fusca Verde Famoso E Land Rover Discovery Série 1 Um Honda Fit ali Ah! Acho que é a Marcelo Hahahaha Volkswagen Gol quadrado Novamente A45 e Audi RS2 histórico preto Que carrão, né? Tibão Garage GTI Motão Yopala Coupé Guerreiro E mais modão Olha só aqueles capacetes Porsche 911 Mercedes-Benz SLK Conversível Olha o ômega, o italiano Porsche Olha aí a Vespinha moderna Cheia de adesivo Motão E olha esse capacete Novamente o Malibu do Rodão Lindo BMW Série 5 Fala, Bruno E mais forte É um Turbo S Olha aí dojão Charger Novamente Olha aí a motona Capacete de astronauta Fusca É um Turbo Fusca moderno Desfilando o Malibu BMW Série 1 do Cascão Alô, Cascão, beleza? Rodão, bonito, né? Bruno Bruno, Audi A3 Honda Porsche 911 Olha que bonito, acabe? Carreira Carreira Novamente o Charger Dojão Mercedes-Benz SLK AMG Fusca E Sandero RS Vermelho Rodão Fusca Vieta Maréa Weekend Jaguar O XJ8 Se eu não me engano é um motor V8, né? O pessoal ali dando um oi no Honda Civic Golf Variante Novamente Fiat Maréa E essa aí é a Bad Boy, né? A segunda traseira Gol Quadrado O pessoal dando um oi E novamente olha a Maréa Weekend Audi TT Lexus É um IS300 Tem pouquíssimos Rodando Novamente Porsche E Audi GT Vermelho Audi RS Q3 De menina Audi RS Q3 Porsche 550 Spyder Espetáculo Jaguar O famoso Toyota Corolla Cinza, nerd Olha aí BMW Série 3 roxa Novidade 328i Motor 2.8 Chamativo Jeep Gladiator Escondido Hyundai Tucson Hyundai Tucson Rodão Jetta e Jaguar F-Type Escondido Também Porsche 911 Azul Olha só que linda Cinto Amarelo É um carreira Motão E temos aqui Temos aqui Temos aqui famosa Ford F-150 Lightning Velozes e Furiosos Opala do Carlos Um Up Duas portas E Fusca E o Motão Novamente passando ali Um dos poucos Fiat Palio G4 Duas portas Fusca Fusca Novamente o Brunor E Mercedes-Benz Classe G A quadradona É uma G63 AMG Olha ali Autona Mitsubishi E novamente F-150 Estrela de cinema Porsche E conversível Carreira de ETS A história da Porsche O 550 Spyder E o Carreira 991 O Porsche Azul E novamente Classe G Mini Cooper Golfe GD E o Motão Desculando o Turbo S Ferrari 458 Italia O V8 O V8 Italiano Chegando ali Opala E fica uma comoção Olha ali o Luiz Galera correndo aqui Todo mundo quer ver a Ferrari O pessoal fica louco Mas também é uma Ferrari Enfim Ferrari Vermelho Rosso O Opalão também quer aparecer Fiat Bravo e Fusca Azul Finalmente o Golfe GD Fusca, Porsche, Azul A gente hoje Ferrari Tudo junto aqui Incrível Gol, bolinha Renome Gani Normalmente a Ferrari 458 Olha que legal Esse suco de laranja Até as rodas Mais Golf GTI Rodão Amarok Cabine dupla BMW Série 3 Mitsubishi Eclipse MK2 Conversível Parece que é a única unidade em Curitiba Olha que legal JDM Olha só esse Fusquinha Teto Teto Regue top Lindo O Golf GTI Ford Ranger MK2 Cabine simples Mini Cooper Clubman Olha só Ford F-150 Cabine dupla E essa aí é estrangeira Visitando o Brasil Vamos ver ali de qual país que é Olha só que legal Espetáculo o carro Chile Opala Laranja Opala Laranja Coupé Seguindo novamente pela Ranger Carbine simples Porsche Diccan Cross É a perua né O elétrico da Porsche E novamente a Ford F-150 F-150 MMWM2 Fechou 206 Duas portas Melhor carroceria Aerofólio Aerofólio Teccan Cross A gente passando Vem Neste Aerofólio 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 A M2 Vindo lá mais Porsche Caramelo, né? E agora eu não vou estudar Subaru Empresa MK3 Ford Ranger Cabine Simples Pneuzão Autona RS2 E Porsche Hum Subaru Empresa Modena BMW Série 3 Compact Linda Pessoal dando um oi Jaguar F Taipi E oi Hyundai Veloster Preto Mini Cooper Ford Ka Sedan Capiroto O Terror das Quintas Feiras Porsche 911 991 RENO RENO Laguna LINDO LINDO ANOS 90 Porsche 911 RENO 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 LINDO LINDO RENO 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 LINDO RENO RENO Olha ali é amarraqui, é mais chegado. Olha ali é amarraqui, é mais chegado. Foi hercê. Porsche Taycan 4.7 Fusca Deixa eu olhar o ômega Matão Novamente deixa eu olhar o ômega Opio Chrysler 300C Land Rover Discovery com um cachorrinho parceiro Audi R8 Spider Motor V10 E a galera do ômega ali novamente passando Existrando O conversível alemão BMW Z3 Ford Ranger Cabine Simples Encarando aqui a Ferrari 458 Porsche 911 E Chevrolet Camaro Vermelho MK5 Ford Taurus 3ª geração E Golf Mercedes-Benz E63 S AMG R8 Spider Land Rover Defender Moderna Land Rover Defender Moderna Com escadinha Motão O Renault Card é uma novidade O Renault Card é uma novidade 400 A.B. Chevrolet S10 Americana Ford Fiesta Faróis Amarelos 5.A.B. 2.A.B. R8 A.B. 1.E. R8 V1 R8 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 Porsche Taycan Cross Porsche 911 Honda Civic MK8S pessoal da noite Porsche Panamera Turbo Peruan Ford Pampa com faróis de milha Ford Pampa com cará prosec治 Porsche Bei Fujim O pessoal conhece o Google por causa disso Ele filmou Vale o Sporting dos últimos e Jaguar E você coleciona carro também? Renault Sandero Ford Focus It's the Eclipse Ele estava lá antes, né? Para fazer a garagem só dos carros que ele tinha Depois de um tempo que ele comprou a casa Que era de dentro do Ju, fazia só que ele falou lá Fiat 500 Amarelo Ferrari Roda preta Giallo Giallo é amarelo em italiano Olha ali um Volkswagen Logos Guerreiro Gol quadrado Rodão orbital A última Mercedes Classier de 4 faróis Ferrari F8 Spyder BMW Série 8 V12 BMW Série 8 V12 Que incrível Olha encarando aqui O monstro alemão Farol escabotável Uma 850i Chepeti Fiat Busch Amart Branco e vermelho Fiat Busch Amart Gol quadrado Olha só esse rodão Orbital O GTS 1.8 E olha ali a dupla Bart Talvez E olha só tem um monte Ele tem um monte de fiat 5s 1,5s 2,5s 2,5s 3,5s 2,5s 2,5s 3,5s Ford F-150 Vamos embora a Mercedes-Benz Z63S V8 Biturbo Seguido por Porsche 911 992 Turbo Novamente Gol Turbo Dodge Dakota Cabine Simples Branca Troller Ford Amarelo Mas por que Troller Ford? Porque é o chassinho encurtado da Ford Ranger Monstro Escutem o som Do V8 Aspirado MWZ3 MWZ3 Foi embora Motão E Porsche Ford Ranger Cabine Simples CMK2 Ronda Civic JDM Sport Macan Mercedes-Benz classe A branca Triciclo El Canan Volkswagen Gol Bolinha Escondido ali Vardy Mustang Mac 1 Cinza, Nardo Grey E novamente o Canan E o Palaco Pain indo embora O Civic Normalmente passando Um aerofólio grandão Ford Mustang E Ford Galaxy É porque as diferentes né Ford Mustang E Ford Galaxy Que incrível Provavelmente os dois são V8 Esquentando o Chevrolet Omega Ford 964 Lindo 911 Indo embora O Andrei se despedindo ali no Uber deles HONDA CIVIC Honda Civic MK5 hatch e Porsche O Targa 4 GTS 911 992 O Targa 4 GTS 911 992 HONDA CIVIC Não queimar Eu vou pegar mais um. Não, eu vou pegar aquele pessoa.